Já que eu não posso te visitar, já que eu não posso te abraçar, eu oro por você. Já que eu não posso apertar sua mão, sentir as batidas do seu coração, eu oro por você. Amiga, conta comigo, nós vamos vencer o perigo, você vai ver. Um novo amanhã chegará, nós vamos poder nos encontrar pra agradecer. De casa eu rezo por você, você reza por mim, o barco está indo e o vento está ruim, mas quem está no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus, pois somente Ele para nos salvar. De casa eu rezo por você, você reza por mim, o barco está indo e o vento está ruim, mas quem está no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus, pois somente Ele para nos salvar. De casa eu rezo por você, você reza por mim, o barco está indo e o vento está indo e o vento está indo e o vento está indo.